Eu vou louvar a Deus com o hino, Vitória na Cruz, quantos conhecem Vitória na Cruz? Este hino Deus me inspirou a primeira vez que eu fui em Israel, vai fazer uma caravana para Israel né? E foi uma promessa, e eu não tinha condições financeiras, mas Deus me prometeu e quando Ele promete, Ele cumpre. E eu estava no banheiro lá de Guaruros, em São Paulo, na caravana ninguém conheceu ninguém. Aí nós fomos lavar as mãos, de repente a irmã foi, terra! Eu falei, é perna bucana. Aí eu disse assim, irmã, assim diz o Senhor, no banheiro, isso em 1997, no banheiro, disse assim, assim diz o Senhor. Eu vou te dar três hino naquele lugar, que vai marcar o teu ministério. Um foi esse que eu vou cantar, o outro foi, lá vem o varão. Ô glória! E quando tu cantar, vou salvar vidas, Vitória na Cruz. E o Senhor me levou num congresso muito grande, em Brasília. E era uma igreja muito grande, é como daqui, tu cumprimenta a tela, na outra calçada, de largura, a igreja. E o Senhor disse assim, anda no meio do povo, porque tem alguém que entrou aqui e ninguém olhou. Mas eu vi que é uma alma preciosa. E eu entrei no meio do povo, cantando esse hino que eu vou louvar agora. Quando chegou lá na porta, eu falei assim, eu já estou na porta, cadê a pessoa? O Senhor disse, olha pro chão. E eu olhei pro chão, era um mendigo, todo sujo, fedendo a urina, fezes. Mas o Senhor disse assim, abraça ele e diga que eu amo e que ainda a obra de Deus está em pé na vida dele. Eu falei, Senhor, mas ele está tão fedido. O Senhor disse assim, mas o meu perfume vai encobrir. Eu abracei, quando abracei o homem, disse, sou 35 anos desviado. E disse, se Deus não falasse comigo, eu ia me matar. Mas através deste louvor, Jesus trouxe ele de volta. Você crê nesse Deus que fala assim? Pode soltar. Vai dando glória. Eu não sei se aqui tem desviados. Se lá no telão, tem um telão, não tem? Você que está afastado, você que cantava, você que pregava. É hoje, volta pra Jesus. Vitória, vitória na cruz. Cante. Três cruzes foram levantadas. No monte chamado Caveira. O inocente foi condenado. Aleluia. Sem nenhuma compaixão. Uma coroa de espinhos. Em sua fronte foram colocados. Pés e mãos foram cravados. Na cruz. Cante. Quanta agonia. Jesus ali passou por você e por mim. Tudo suportou. Com o seu rosto desfigurado. Como um bordeiro sofreu calado. Tudo por amor. Levanta a tua mão e adore a Deus. Eram três horas da tarde. Aleluia. Aleluia. Labagaçúria. Quando Jesus expirou. O sol escureceu. O véu do templo se rasgou. A terra tremeu. A natureza chorou. E Jesus seu Espírito ao Pai entregou. O sol escureceu. Quanta agonia. Lavagaçúria. O sol escureceu. O sol escureceu. O sol escureceu. Com o seu rosto desfigurado. Como um bordeiro sofreu calado. Tudo por amor. Glorifica, glorifica e exalta. Foi na cruz. Que em sacrifício vivo. Jesus a sua vida deu. Para não salvar. O seu sangue da cruz verteu. Após ele ter expirado. O seu corpo da cruz foi retirado. E numa sepultura nova. Meu Jesus foi sepultado. Aleluia. Diga comigo o terceiro dia. Terceiro dia. Algo tremendo aconteceu. O túmulo se abriu. O túmulo se abriu. E Jesus. 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 Ele viveu. Ele viveu. Ele viveu. Aleluia. O rabagassubia. Jesus é viveu. Jesus é viveu. Para a nossa vitória. A morte. Ele venceu. Jesus. Ele viveu. Jesus é viveu. Para a nossa vitória. A morte. A morte venceu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Para a nossa vitória. A morte. Venceu. Jesus reviveu. Jesus reviveu. Para a nossa vitória. A morte. A morte venceu A morte venceu Dá um prato de glória pra Jesus O senhor tá reconciliando, moço? Quer aceitar Jesus, moço? Quer aceitar Jesus? Dá um abraço nele, dá um abraço nele, dá um abraço nele Quem tem? Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço, obreiro Deus sabe, anda lá, beacoube, assube, anda lá, beaxa